O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a doença como o mais significativamente diagnosticado no mundo. É por isso que a campanha Outubro Rosa tem o papel fundamental de alertar a população para o diagnóstico precoce da doença e a importância dos exames preventivos. A história entre Silvana Maria Alves, de 57 anos, e o câncer de mama começou há 16 anos, quando ela recebeu o diagnóstico da doença. Silvana conta que ao descobrir a doença teve depressão, medo, mas com a experiência e o apoio que encontrou pelo caminho, aprendeu a manter a mente forte, fundamental para o sucesso do tratamento. O câncer não é um bicho papão. É uma doença que realmente deixa a gente triste, a gente pensa naquele momento que vai morrer, mas não é. Se a gente olhar direitinho, é só uma experiência. Eu acredito, e acredito sim que o câncer tem cura a partir do momento que você aceita, porque de tudo isso a gente tem que aceitar, se cuidar e ter fé. As palavras de Silvana são reflexo de uma jornada de superação, compartilhada por muitas outras mulheres que também enfrentam o câncer de mama. Como é o caso de Dona Margarete de Lima, de 60 anos, que passou por uma mastectomia radical e hoje relembra o processo com determinação. Tem dias que a gente solta as lágrimas, é uma tristeza, já vem junto, é porque a gente está rindo e daí está de boa. E eu sou muito feliz, muito, muito feliz. Hoje, às vezes eu até digo, Senhor, obrigada por ter me acontecido isso, porque hoje eu me sinto uma pessoa diferente de antes. Hoje eu me sinto ser mais amorosa, conseguir um grupo de amigos completamente super, super maravilhosos, porque os meus amigos são as pessoas, eu digo amigos, entre a boca, são homens e mulheres, né, que eu tenho aqui dentro, minhas companheiras do dia a dia, e me sinto feliz em tudo, em tudo, em tudo. Ambas tiveram o acolhimento de instituições de apoio às pessoas com câncer, que contribui significativamente para a qualidade de vida, fator fundamental no trajeto de cura. Quando a gente recebe o usuário, muitos daqueles, eles veem realmente, porque a gente não pode negar que quando recebe diagnóstico eles associam à morte. E a gente costuma, trabalha isso juntamente com a psicologia, que não é a morte. A gente vai realmente mostrar para eles que é um processo de cura. Então a gente percebe aquele que chega sem perspectiva nenhuma, e a AMO faz toda mudança na vida dele. Uma dessas instituições do Estado é a Associação dos Amigos da Oncologia, a AMO. Assim como Dona Silvana e Margarete, milhares de pessoas já foram beneficiadas pela unidade. Temos, não só no Estado do Sergipe, como no mundo todo, uma grande quantidade de pacientes precisando de ajuda. E que a gente sabe que, infelizmente, não são todas que têm acesso a tratamento de qualidade. E a importância da instituição é que a gente consegue trazer algumas dessas pacientes aqui para poder fazer um tratamento especializado, para que a gente ajude nesse processo de tratamento delas. Na AMO, os pacientes contam com espaço de convivência, fisioterapia para reabilitação, alojamentos para quem vem de outros municípios, refeitório, além dos voluntários, assistentes sociais e psicólogos. Precisamos das duas forças, o voluntariado e o trabalhador remunerado, que são os técnicos, os profissionais. Mas o trabalho voluntário, ele precisa de uma coisa diferente, que é a transcendência da função. A diretoria hoje é uma diretoria voluntária, ela sempre foi voluntária, o nosso conselho é voluntário. Nossos trabalhadores que estão no café da manhã, nas unidades de saúde, nos ambulatórios, também são voluntários. Faz a diferença? Faz. Porque o trabalho voluntário é um trabalho que você deseja estar, você quis estar aqui. A ACASE é a segunda casa de Dona Angélia de Jesus, de 63 anos, e Dona Joana Batista. Ambas lutam contra o câncer de mama e recebem o apoio e acolhimento da associação. Fundada em 2001, a instituição também é mantida por doações e trabalho voluntário, e conta com equipe multidisciplinada e assistente social, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas que desenvolvem trabalho social e psicossocial. A instituição atua em projetos de assistência a pessoas adultas portadoras de câncer e tratamento oncológico. O apoio é muito importante, né? E a gente tem muito apoio, tanto das profissionais, que fazem as físicas na gente, como todo mundo na ACASE, todo mundo aqui, é gente muito boa, muito boa mesmo. E assim, elas tratam a gente como que seja da família, sabe? Eles acolhem a gente com muito amor, com muito carinho. Ao chegar na instituição com o diagnóstico, nós temos também o projeto que é Cuidando do Cuidador, que é um projeto maravilhoso, que a gente às vezes até pouco fala, mas que é tão importante, porque não só atende o assistido ali que chega com o problema, com o diagnóstico, mas sim os familiares, que às vezes os familiares estão sofridos demais, estão sobrecarregados com a questão emocional. Então entra a equipe de psicólogos para resgatar isso aí, para contribuir com todo esse acompanhamento durante o tratamento. Coordenado pelo voluntário e psicoterapeuta Paulo de Tarso, o projeto Core Energetics é uma terapia ofertada na unidade, onde se trabalha o corpo e o canto, levando benefícios emocionais e psicológicos. Os nossos traumas não resolvidos, as nossas emoções reprimidas, elas acabam se instalando no nosso corpo e geram certos bloqueios, e fazem com que a gente se expresse com menos leveza, com mais dificuldade de ter prazer na vida. Então o foco principal do trabalho é trabalhar nesses bloqueios, fazendo com que eles se flexibilizem e fazendo com que o fluxo natural da energia no corpo se restabeleça. A auriculoterapia também é ofertada na ACASE. De acordo com a voluntária Gorete Pereira, a técnica consiste em estimular o sistema nervoso central, através de pontos específicos da orelha, para tratar doenças e sintomas, regulando a dor do paciente. Aqui eu trato dores de cabeça, trato problemas de constipação, estômago, trato também depressão, ansiedade, trato pressão arterial, porque elas sempre estão com a pressão arterial, às vezes um pouco elevada, e é isso, e é um trabalho maravilhoso, onde elas se sentem muito bem e eu me sinto mais ainda. Aqui eu fui recebida com os braços abertos, por todo mundo, e comecei a fazer meus tratamentos. Comecei a fazer a fisioterapia, o pilates, o relaxamento do local, da cirurgia, e fazendo a auricultura com Gorete. Esse trabalho é maravilhoso, que o dia que eu chego aqui inchada, cheia de dores, aí eu, Gorete, minha filha, estou precisando disso. E ela, minha filha, que daqui a pouco aqueles problemas desapareceram. Assim como Silvana, Margarete, Angélia e Joana, tantas milhares de mulheres que lutam contra o câncer encontram nas instituições de apoio e acolhimento muito mais que o tratamento técnico. Elas encontram amor. De Holloway, tudo que não sabemos a missão não pode ser. Elas encontram ALTUNEF. Obrigado.